Maipaque, sempre o menor preço, uma grande variedade, o melhor lugar de indescartáveis em embalagem é aqui na S.U. É isso mesmo, Adilson. Aqui você encontra tudo o que você precisa pro seu restaurante, lanchonete, padaria, supermercado e até pra sua casa. Você faz muita economia com as nossas ofertas imperdíveis. Lembrando que são exclusivas para seguidores e você precisa retirar aqui na loja. Vamos pra oferta. Luba de latex, caixa com 100, só 13,70. É loucura. Marmita isopor, só um pouquinho menor, 650 ml, só 27 centavos já com a tampa. Bobina picotada, diversos tamanhos, só 15,90. Garrafinha 300 ml com tampa com 100 unidades, só 40 reais. E agora a hamburguera de isopor BH01 com 400, só 46 reais, é muito barato. Hiperpac HL32 alta, preta, com 100 unidades, só 162 reais. Bandeja de alumínio Vida D5 com 100, era 77 reais, agora só 72 reais, muito barato. Embalagem de bolo PF32M com 100, só 49 reais. Filme de PVC 28 por 300 metros, com corte só 27 reais. Pano descartável para tudo. Presta atenção, o rolo de 240 metros, era 68 reais. Mas agora 59 reais. Essa qualidade com esse preço é só aqui, 59 reais é muito barato. Saco plástico tem PP e PE, mais de 300 tamanhos e espessuras. Vem aqui na loja que você vai adorar os preços. Embalagem de frango isopor, copo Brás com 100, só 99 reais. E vem agora o copo plástico, copo bom, 180 ml, caixa com 2.500 unidades, só 99 reais. Agora o desafio Bepac, aí você já sabe, não tem pra ninguém. É o barato mais barato ainda. Presta muita atenção nesse desafio porque não tem nenhum lugar mais barato do que aqui. Quem usa sabe, rolo de alumínio 100 metros ou 65 metros, cada rolo, só 37 reais. E isso mesmo que você ouviu, não ouviu errado não. Só 37 reais cada rolo. Isopor, plástico, PET, papel, toda linha descartável e biodegradável. Seja um seguidor Bepac retina na loja e tem preço melhor pra você. Exatamente, o nome é fácil, é Bai de comprar e Pac de embalagens. Bepac.